Você já imaginou ter uma guitarra com o sustenho de uma Les Paul, a ergonomia de uma Strato e toda a qualidade de construção de uma PRS? Então confira no primeiro vídeo oficial o review completo da Music Maker modelo EVO-X. Eu sou o Kleber Kashima e estou aqui para falar do modelo EVO-X da Music Maker Custom Guitars. Uma coisa incrível nesse modelo e que a gente não vê em outros modelos, pelo menos eu não vejo em modelos de outras marcas nacionais, é que a EVO-X possui a construção em formato de set-neck, que é o braço colado, só que ao mesmo tempo você possui esse sustenho de Les Paul e você também consegue obter os timbres de Strato, aquele som com mais ataque, o som mais estalado. E juntamente com essa construção do braço colado, do set-neck, você tem também um acesso muito bom nas cordas mais agudas e gerando muito conforto, assim, e ergonomia. Uma coisa que eu achei incrível também é a questão dos captadores que estão nessa guitarra. Como vocês estão vendo, são dois humbuckers, mas a chave é de cinco posições. É como se fosse uma mistura de sons de Strato e de Les Paul. Então, você tem na posição da ponte o humbucker da ponte, né? Aqui na posição no meio, você tem os dois humbuckers e na posição do braço o humbucker do braço. E nas posições intermediárias, você tem os captadores splitados, um som de Strato. E além disso, a gente tem um push-pull aqui também, que transforma o captador do braço ou da ponte em single coil, que a Samar Duncan fez exclusivamente para a Music Maker. Então, eu creio que isso é uma exclusividade muito legal. Eu acho que aqui no Brasil, somente a Music Maker possui esses captadores exclusivos feitos por uma marca mundialmente conhecida e consagrada. Então, é isso, pessoal. Se você gostou da EVO-X, entre em contato com a Music Maker. Lá tem um showroom super legal. Lá você pode testar. Na minha escola, também no Instituto Musical IMKS, você tem lá a EVO-X e vários outros modelos que você pode testar, pode experimentar, levar seu set lá e tocar volume alto também. Então, estão convidados, né? E agradecer também ao Detone Boutique pelo espaço, pela oportunidade. E é isso aí. Então, a gente se vê numa próxima aí. Obrigado. Valeu. Legenda Adriana Zanotto